Pessoal, vamos falar sobre a situação de Lula e Bolsonaro nas pesquisas, hein? Parece que Lula tá com um monte de problema por aí. Essas notícias foram sugeridas por Franklin, MMCC, Klettenberg e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que tá acontecendo, né? Lembra que até outro dia o Randolph tava querendo protocolar a CPI do MEC pra investigar supostamente aqueles problemas do MEC com o ex-ministro da Educação que teria privilegiado pastores e não sei o que lá e vazou uma conversa. É aquele negócio, é uma coisa inútil, a gente sabe que... Ah, teve corrupção no governo? É lógico que tem, todo governo tem corrupção, gente, esquece isso. Para de achar que não tem corrupção no governo, tem sim. O governo é feito pra isso, ele só existe pra ter corrupção. Não tem nenhum outro objetivo do governo que não seja a corrupção. Isso acontece com todos os governos. A questão toda é, isso daí teria alguma relevância no final das contas? Não. É peixe pequeno. É coisa que algum assessor tava fazendo ali e no máximo o ministro brincou lá com os assessores. Não tem nada de sério naquelas palavras, naquele bate-papo do cara ali, né? O cara perdeu o cargo, lógico, tinha que perder mesmo. Falou besteira, perdeu, não tem jeito. A CPI, no caso, seria só mesmo para tentar tirar a voto do Bolsonaro, porque isso daí é uma CPI no sentido que já machucaria Bolsonaro. Como eu falei pra vocês, aquela CPI da Covid, a oposição errou por um monte de aspectos, principalmente porque escolheram o tema errado. A Covid, ao contrário do que eles achavam, não é uma unanimidade completa como eles imaginavam, que tava todo mundo achando Bolsonaro genocida, não sei o que lá. Ao contrário, muita gente achou que Bolsonaro tava certo nas medidas que ele tava tomando. Aquilo que deveria ter sido feito mesmo e que os governadores e prefeitos fizeram foi apenas um abuso absurdo de autoritarismo sem nenhum resultado prático real. Então, no final das contas, é isso daí. Erraram na CPI da Covid. O único ponto da CPI da Covid que realmente chegou a causar algum impacto foi a Covaxin, justamente porque era uma suspeita de corrupção. E agora, no MEC, os esquerdistas planejavam ter essa CPI. Ainda não tá descartado dela sair, não, tá, gente? Pode sair ainda essa CPI do MEC. Mas eles queriam isso justamente pra tentar criar notícia ruim contra Bolsonaro em ano eleitoral, né? E aí o que fizeram os aliados do governo? Protocolaram um outro pedido de CPI pra investigar as obras não acabadas no governo Lula e o FIES, os escândalos do FIES. E já conseguiram as assinaturas e já protocolaram o pedido de CPI lá na mesa do Senado, né? E aí vai ser a situação, né? O que eles tão querendo com isso daí, no final das contas, é... Não vão entrar nesse negócio de CPI esse ano. Provavelmente é isso que o governo quer, né? Porque o governo sabe que uma CPI contra o Lula não vai ganhar as manchetes dos jornais. E o único objetivo de uma CPI é gerar manchete de jornal. Não tem nenhum outro objetivo, no final das contas, né? Então isso aqui é mais um dispositivo pra tentar evitar a briga dos dois lados. Mas pode ser que saia essa CPI das obras do Lula e coisa e tal, né? Quem sabe não saia isso daí. Certamente na televisão não vão falar nada, mas na internet a gente vai colocar aqui e o pessoal vai ficar sabendo das conclusões dessa CPI, né? E as coisas não tão boas pro Lula não, tá? Segundo o pessoal aqui do Globo, na bolsa de apostas da Faria Lima, o Bolsonaro sobe mais do que nas pesquisas. E na verdade, é aquilo que eu já falei pra vocês, o pessoal sabe que... Cara, olha a campanha do Bolsonaro, olha a campanha do Lula. O Lula não consegue sair na rua sem ser xingado. Não tem esse negócio, só um maluco acredita nessas pesquisas eleitorais como sendo algo sério. Não tem lógica nenhuma, é óbvio que o Bolsonaro tá muito na frente. E o pessoal da Faria Lima tá apostando nisso, é uma coisa boa por quê? Porque como eu falei pra vocês, a visão deles provavelmente é de que a economia está indo bem e tende a melhorar. E a economia indo bem e tendendo a melhorar é uma coisa excelente pra Bolsonaro. E é por isso que eles estão apostando mais no Bolsonaro. Então o fato do pessoal da Faria Lima estar apostando mais no Bolsonaro indica que eles sabem que a economia tá melhorando. E isso é uma boa notícia pra todos nós, né? E, bom, e continua a briga das cadeiras lá por dentro. Você sabe que há um acordo entre PSDB, PMDB, União Brasil e... Eu não sei mais quem. Tem mais alguém nessa história aí, eu não tô lembrando o nome. Mas de fazer um acordo da terceira via. Então o PMDB lançou a Tebet, o União Brasil lançou o Bivar, e o PSDB vai lançar o Dória. Todos eles sabendo que nenhum dos três tem chance de fato. Então eles vão fazer um acordão e no final vai sair uma chapona da terceira via. O que eu acho que vai acontecer aqui é lógico que eles vão brigar e vão sair. Esse pessoal não se beija. Não tem jeito. Já tá aqui, já tem gente no PMDB querendo ir pro lado do Lula. Já tem gente do PSDB querendo ir pro lado do Lula. E já tem gente do União Brasil querendo voltar pro colo do Bolsonaro. Ou seja, no final das contas não tem jeito. Esse negócio aí, acho, a terceira via acabou. O que aconteceu, como até o antagonista reconhece, é que botaram mais um prego no caixão na terceira via. Não tem como sair. O PMDB negociando com o Lula meio que enfraquece todo esse negócio da terceira via. Hoje o candidato é a Simone Tebet. Essa parte do PMDB que quer ir pro Lula é minoritária por hora. Mas é lógico, tá minando o apoio do PMDB à terceira via. Tá tornando a coisa menos viável. E vai ser um problema pro PMDB, porque o pessoal do PMDB tá falando assim não vamos para o Lula porque é melhor estar do lado do presidente, não sei o que lá e coisa e tal. Só que as pesquisas já estão começando a mostrar, o próprio PT já tá questionando aí se realmente essa estratégia de polarização é a melhor. Porque no final das contas, o que tá acontecendo nesse caso é justamente que eles viram que não conseguem tirar a popularidade de Bolsonaro. Então, ou seja, se não conseguem tirar a popularidade de Bolsonaro, Bolsonaro vai ganhar essa eleição. Ainda mais com a economia melhorando daqui pro fim do ano, não tem o que falar, não tem alternativa nenhuma a isso, né. Ou seja, o que o Lula tá querendo dizer com isso daqui? Que talvez fosse bom deixar crescer uma terceira via para ela tentar tirar Bolsonaro e ir para o segundo turno. A segunda via, a terceira via e Bolsonaro, né. E veja, isso é um ponto que eu sempre falei, a estratégia do PT sempre foi ir com Bolsonaro para o segundo turno. Porque pra eles é o melhor de ganhar. E aliás, pro Bolsonaro também, ir com o Lula pro segundo turno é o melhor. O melhor dele de ganhar é o Lula. Então, o Lula tá começando a repensar esse troço aí. Por quê? O que ele vai chegar à conclusão é que a melhor alternativa pra ele é ele não concorrer. Porque, primeiro, que não tem outra alternativa de se criar uma terceira via. A única maneira de se criar uma terceira via é Lula não concorrendo. Ou isso, ou Bolsonaro desistindo. Se um dos dois desistir, surge uma terceira, uma quarta, uma quinta via aí. Porque não vai ter ninguém com força pra ser tanta oposição assim. Mas vai ter um monte de gente querendo, né. Agora, enquanto um dos dois não desistir, Bolsonaro não vai desistir, não vai ter terceira via. Olha só como é que a coisa tá caminhando, hein. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.